Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o marido, participação especial, vamos fazer um quiz casal pra ver quem conhece melhor quem, gente. Será que eu que conheço melhor o Aender? Será que ele me conhece melhor? Vamos ver quem vai se dar bem nessa daí, tá bom? Deixa aquele like aí e bora pro vídeo! Bom, qual é a minha comida preferida? Todas de comer. Todas de comer, uai. Você come muito, fez. Tem comida que não come? Você come todas, todas de comer, então quer dizer, todas comidas. Não, sempre tem uma mais preferida. É, você come tudo que você faz, que você come, que você gosta, não sei. Nossa, não sei. Churrasco. Ah, tá vendo? Apaixonada. Arroz, feijão e o churrasco. É churrasco? Pô, churrasco é arroz, feijão. É, você come de tudo. E a sua é arroz, feijão e ovo. Tá vendo? É simples e básico. Ovo. Por que você dá rio? Churrasco. É, churrasco. É uma comida. Prefiro campo ou praia? Praia. Ah, não. Campo. Eu não... Aquela vez que a gente foi pra praia, você viu, fico só debaixo, gente, daquele guarda-sol ali. Não gosto de dentro do mar. Eu não gosto, prefiro o campo mesmo, pra falar a verdade. E eu prefiro o quê? Você prefere o campo também. O campo. É, ué. A praia vai os dois pra lá, fica só os dois debaixo. Não, eu entro, eu entro. Aí entra, mas muito pouco. Todos os dois. E o campo, ainda mais se for assim, só poucas pessoas da família, tá reunido ali, é bacana. Eu não gosto muito de bubú, com iluminação, não. Praia a gente vai e só fica observando, gente. Debaixo do guarda-sol, olha pra um lado, olha pro outro, toma água de coco. Observando o movimento da praia. Ah, o movimento da água, né? Qual fruta que eu não gosto? Fruta que você não gosta? É. É, você tem que pensar. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. A gente quase não falando dela aqui, nem compra. Gabiola. Não. Não. Kaki. Não, Kaki gostoso. Nossa, isso é horrível. Horrível. Ah, não, eu vou de Kaki com Kiwi, eu nem sei de Kaki, eu não vou comer. Kaki parece tomate, aquele vermelhinho, esse mole. Eu já falei que eu não gosto, mas tem outro que eu já tenho outro que eu não gosto. Eu menos gosto. E essa aí a gente não compra nem nada. É o cara a minha. Você menos gosta? Eu sei qual que você não gosta. Eu sei. Então fala. Gente, não sei. Aí, tá mesmo? Pera aí, deixa eu pensar. Já falei um monte de vezes. Já sei, fruta do conde. Não, belão. Nossa, tem aquada. Belão, é, belão também. O que é o do conde é muito difícil de achar aqui. Acha, mas nunca tive vontade de comer. Cara, aqui também não queria comprar. Belão, é mais comum que a gente encontra, né? Você já comprou aqui pra casa. Eu tenho 10 tempos, aguado. Aguado. É uma delícia, irmão. Principalmente agora, nesse calorão. Qual verdura eu detesto? Verdura, amor. Não é legume, é verdura. Verdura? Verdura? Não, nenhuma. Não, você come todas. Verdade. Certinho. Comentinho. Agora que você detesta. Ai, é difícil. É, o que eu gosto é só... Só gosto de uma pasta de couro. Porque ela é toda. Toda. Ó, cebolinha você come de vez em quando, né? Agora, almeirão. Não. Então, você detesta. Detesta o melhão, detesta o brócolis, detesto... O brócolis não é verdura. De folha? De folha só como, come, 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 crua e alface. A couve ainda tem que ser crua. Quando ele casou comigo, ele falou assim... Não é chato pra comida. Não é chato não, gente. Só não come quase nada. Não é chato pra comida não. Você fez arroz, feijão e um frio, só é chato. Não come mais nada. Aí ele faz uma coisa e não come. Pode pôr cebola, comida assim. Pra mim, a pessoa chata pra comer é aquela. Ah, tá faltando a carne, tá faltando a salada, tá faltando a bebida. Pra mim, é essa pessoa chata pra comer. Eu não sou chato. Chega lá em casa... Ah, amor, não deu tempo de escolher lá na carne. Não tem o alfrito. Ó, tá ótimo. Ótimo. Mas não come nada pra mim. O que que faz? Dois pra fazer umas comidinhas diferentes? Já falei pra você. Pode fazer. Aí só eu que vou comer. Não tem graça fazer comida para mim. Tem sim. A minha graça de cozinhar é ver as outras pessoas satisfeitas. Então bota cinco pra cozinhar a minha linha e 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 a minha linha. Cinco. É, olha aí. Próxima. Bom, agora é qual legume eu detesto? Você? É. Você já falou. Pepino. Uma vez eu trouxe um pepino pra casa e você falou que não gostava dele pra sua mãe. É. Detesto pepino. Agora eu. Horrível. Pode escolher um tanto aí que você tem que saber um tanto que eu não gosto. Então, Antônio, cebola. Não. É. Chuchu. Não. Eu não come nada, gente. Não tô lembrando demais. Pepino também. Não. Nois não. De ló não. Não é nada. Não come, tá vendo? Não come nada. Esse tá fácil de tratar dele, ó. Só arroz e ovo. E feijão. E feijão. E feijão. Eu gosto de comer sem feijão. Não fica sem feijão. Talvez se convidar a Queiroz pra ir na sua casa, tem que ter arroz e feijão. Agora se tiver ovo e ovo, eu não vou comer, porque tá faltando feijão. Qual é a minha cor favorita? Muito difícil. Olha, se não for rosa, você tá me mentindo, porque só tem rosa nessa casa. Só tem rosa aqui. Rosa. E a minha? Azul. Olha aqui. Azul. Olha, esse de chá, meu filho. Olha, eu estou de azul com branco. Azul é a principal. Isso é por conta do tipo? Azul estrelado. Não, mas sempre gostei de azul mesmo. Azul estrelado. O que eu mais gosto de fazer? Deixei meu saco. Crenca aí. Não, eu estou brincando. O que você mais gosta de fazer? Entendi, o que eu acho que você mais gosta de fazer agora é gravar, é mostrar seu dia a dia. Deixa eu pensar aqui. É, mas o que mais me dá prazer, eu gosto muito do meu trabalho também, mas o que eu mais gosto de fazer? Se for olhar, toda hora que eu te ligo, toda hora que eu te ligo, você está mastigando. Está mastigando. Se eu converso, está mastigando. Então, deve ser comer, porque toda hora de manhã, de tarde, de noite, ela está me mastigando. Então, é a gente comer. É, gente, tem coisa boa, tem coisa melhor, é bom demais comer. Depois eu como muito de casa. Eu como muito mais uma vez só no almoço, aquela serrinha. Ela não, ela come um pouquinho de manhã, de tarde, de noite, vai comer. Juntando tudo que ela comeu, dá dois do meu. Mas isso que é boa, que eu estou distribuindo aí as coisas, entendeu? A gente come tudo de uma vez só, aí o que que acontece? Né? É, apesar que você não gorda, né? Você pode comer tudo junto, separado. Mas eu tenho o metabolismo acelerado. E o meu está bem lento. O meu, você já falou comigo, o que eu sou linda, você já falou. E o que eu mais gosto de fazer? O que você mais gosta de fazer é dormir. Nossa, mas dormir é bom demais, né? Nossa, Deus vai te deixar, gente, ao dia inteirinho dormir. Mas dormir é bom, gente, né? Dormir é bom demais. Pode estar a lua que for, olha o que está lá. Eu gostava muito de jogar bola, mas depois que eu sou do incidente, eu não aguento correr mais, não aguento jogar bola, aí agora é dormir. Minha principal mania. Minha principal mania, você tem que pensar. Principal mania. Vou conversar mastigando. Não. Não, 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 pera, calma, calma. É comer língua. É comer língua, comer na bochecha, assim, ó. Língua não como. Como sempre. Não, língua não. Agora aqui, ó. Esses cantinhos aqui dentro da boca. Comer na bochecha, seu bombeiro. Dendiça já me xingou demais. Falou assim que minha boca vai ficar torta, de tanto eu fazer isso. Mas, gente, se fosse para ficar torta, já tinha que ficar. Porque eu incendi, ó, de terro. Na hora que você está, ela olhando o telefone, ele fica assim, ó. Com o dedão se fundando para nele. É porque aqui já está tudo comida. Aí tem que vir aqui para o fundo. Eu pegar. Porque tem gente, ó. E se tiver uma pelinha solta, aí fica caçando a pelinha, assim, para tirar ela. Mania. Eu vou colocar a minha primeira, a minha principal mania. Eu nem sei se eu tenho nenhum. Ah, você fica numa fungação. Não, mas aí, mas isso é porque a limite. Eu tenho a carne do nariz, tem que fazer cirurgia. É maior que a passagem de ar. Isso aí também é médico e cirurgia. Então, não merece nem mania. Isso aí também, torci, sem querer, torci. Sem querer, não, tá bom, até para passar a garganta. Ele nem quer torci, tá bom, 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 tá bom. Eu sou uma pessoa mais do tipo impulsiva ou penso muito antes de fazer as coisas? Isso é fácil, você pensa muito antes de fazer as coisas. Isso, penso mesmo. Gente, eu morro de medo de fazer alguma coisa errada, ou alguma coisa que vai me prejudicar depois, ou uma coisa que não vai me deixar dormir, principalmente dívidas, dívidas longas. Então, eu penso, penso, penso toda a vida mesmo. E eu? Você já é impossível, já é na lata, é rasgado. É o Miguel 880, eu não tenho meio inteiro não. Ou é ou não é. Por isso que dá certo, porque aqui é a cabeça que pensa e aqui é o que age rápido. É o que age mesmo, mas ó, não dá moleza não. Bom, agora vamos passar para quem é mais, né? Aí estamos aqui com as plaquinhas, ó, eu e ela. E eu estou aqui com eu e ele, tá? Gente, isso aqui é o Eta. Por que não parece um filho? Não sei, não, mas é o Eta. Quem é mais bagunceiro? Aí, ó. Eu mesmo, por que dia eu vou mostrar o meu guarda-roupa ali, como é que é? Custa desarrumar. Vai, vai ficar tudo assim, ó. Eu tirava a blusa. Gomadinho. O meu fica assim, ó. Eu já adoro. É correria, gente, correria. Você pega lá e depois já joga a vida de mãe, não é? Corrida. A desculpa agora é essa. Quem é menos animado? Você. Você, toda vez que eu chamo você para sair, você não quer sair, hein? Eu gosto de sair só nos churrasos da família dela, gente. Eu chamo para nós irmos para outro lugar, eu não gosto de ir. Eu sou mais caseira, eu gosto de ficar em casa. Então eu estou gostando de ser menos animado. É, nesse sentido, é. Eu achei que era tipo assim, de... Acho que é mais alegre, assim. É a mesma coisa. Não, mas pode ser, pode ser. Depende, tem tudo que sentido é ser. É animado. A animação de querer sair das posições de fazer as coisas. Ou estar num lugar e animar, e festar, e brincar. Porque eu sou mais assim, sou mais de brincade. Então pula essa. Pula essa. Tem vários sentidos de menos animado, né? Quem é mais romântico? Ó, já foi mais. Ó, já foi mais. E depois, assim, de um tempo para cá, está bem... Os pontos dão uma caída. Muito bom, mãe. O Aenda, gente, é do tipo do homem que abre até a porta do carro. Vocês acreditam? Não, ainda existem homens assim. Será que eu peguei o último da face da tela? Ou ainda tem mais por aí, hein? Vocês me contem aqui se o marido de vocês também faz assim. Isso é bem romântico. Quem gosta mais de café? Você... Não sei que gosta. Eu só faço café quando você está em casa. Eu prefiro um chá, leite com toddy. O meu paladar é infantil. Eu não gosto de café, não. Mas o café, você fala, tá bem lindo também. Café preto? Café preto, não. Eu não gosto de café puro. Eu gosto de café com brilhante. Ah, então. Mas quando você está aqui, só faço café quando você está. Você gosta mais que eu. Não, mas isso não está bom, tá bom. Quem é mais viciado em celular? Eu fiquei quase dois anos sem telefone e não fez falta nenhuma para mim. Não é questão de vício. É porque eu trabalho com mídias sociais. Então, eu preciso estar sempre conectada. É, até demais. Quem é mais vaidojo? Juntos? Vamos? Ele também é muito vaidojo. Só que eu sou um pouquinho mais. Eu não gosto de ficar com a bala muito. Gente, eu gosto de barba. Eu sempre faço, tá vendo? Eu faço o pé de cabelo. Ainda toda semana tem que fazer a barba. Me incomoda, sabe? Fica assim. Então, eu gosto. Você vai dar, gente, sobrancelha. Agora, a unha que tem muito tempo que tem gente que não faz pra mim, que dá bem ruim, tá vendo? Mas assim, eu fazia minha unha, né? É. Antes do Lourenço, a gente mandou as unhas do marido bem bonitinhas. Mas agora, nem a minha não estou conseguindo fazer. Minha sobrancelha. Né, Léa Veloso? Estou precisando dar uns trados sobre você, né? A Cunhada, Léa Veloso. A Léa já falou que eu sei no estúdio. Né? Então, vamos fazer lá pra Léa aí, tá bom, gente? Quem dirige melhor? A Cunhada dirige bem também, tá, gente? Só que ela é um pouquinho medrosa, às vezes. Mas... É, depende. Medrosa, em que sentido? Ah, eu digo muitas coisas. Ah, eu pego BR. É, estacionar depende do lugar. Ah, será que vai dar aqui bater? Não, mas eu dirijo melhor, gente. Porque eu dirijo mais que ela também. Qualquer cubica está entrando. Faz a baleza rapidinho. Mas também ela é boa motorista. Também depois de 500 anos de carteira, não é possível. Claro, eu acho que não, né? Quem cozinha melhor? Claro, mas... Sem dúvida. Não está aprendendo. Só que o Aed não sabia nada, né? Não era nada. Depois que ele casou comigo, de vez em quando a gente dá aí umas aulinhas, né? E ele está ficando craque. Ah, nem tanto, né? Nem isso. Tem muito tempo que eu não cozinho, gente. Tem muito tempo que ele fez uma batatinha aqui em casa, que ficou divina. Agora eu cozinho o ovo como ninguém. Ah, cozinha o ovo. Até o Lourenço cozinha. Quem faz as melhores surpresas? Eu mesmo. Sou o cara. Romântico, né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara romântico, né? É, ele é mesmo. Romântico. Foi isso que mais me conquistou nele. Tirando a minha beleza. O romântico. Ah, né? É nóis. Essa daqui não precisa nem te perguntar. Apesar de que, né? Quem fala mais alto? Nossa, meu Deus. Ela. Ela não fala, ela grita. Mas o Ayrne também não fica pra trás, não, viu? Fala bem alto também. Nós dois, quando estamos conversando aqui em casa, ainda mais que as casas é uma pertinha da outra, o povo acha que nós estamos brigando, estamos esguelando o outro aqui em casa. A Laís é igual o rádio na casa do meu pai. O rádio, ele começa baixinho assim. Aí você passa a perder do nada e começa a levantar o volume. Você pode ficar cagado aqui, ó. Começa a falar mais, mais, mais. Na casa dela, ó. Letícia, Leia, Laís e Dona Cláudia. As quatro. O pai é que está brigando. Que um não quer falar mais alto que a outra. Tem que escutar a voz da outra. Não, meu filho. É briga, não. Que me dê as quatro. Um abraço aí pra vocês. Quem demora mais no banho? Eu sei. Eu sei. Eu só demoro no frio. No frio eu fico lá, ó, pensando na vida. Eu não sou. Mas eu tomo hoje em dia que eu tomo de gato, não. Eu tomo banho. Bem tomado. Bem tomado. É quem gosta de esfregolho, é quem fica debaixo do chuveiro pensando, não. A conta de luz está cara, diabos. No frio eu fico lá, pensando na vida. E a preguiça de sair debaixo do chuveiro. Mas no calor é rapidão. Quem dorme mais tarde? A maioria delas é editando o vídeo. É, trabalhando, né? É, trabalhando. Porque agora, como a gente tem o Lourenço, né? Então é um horário que está mais tranquilo, que ele dorme mais e eu consigo fazer as coisas. Eu não durmo muito tarde porque tem dois dias na semana que eu saio muito cedo para trabalhar. Tipo, tem um dia na semana que eu saio seis horas, o outro eu saio quatro horas da manhã que eu durmo cedo. E aí eu chego muito cansado. Mas ela também dorme tarde por causa do pacotinho e por causa do trabalho. Quem é mais esquecido? Eu já era bem esquecida. Depois que fui mãe, piorou. Quem mais aí, comenta aqui embaixo, gente. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Só para descontrair um pouquinho aí, né? Para a gente sair um pouco daquela rotinona aí de sempre. E aí eu quis trazer essa tag casal aqui porque a gente nunca tinha feito, né? E é bom que vocês conheçam um pouquinho melhor a gente aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, marido, pela participação aqui do vídeo. Tamo junto. Deixa o like aí. Se você ainda não foi inscrito, te convido a se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. É nóis, que é nóis.